O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com o que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro, Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo, também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da Salvação Glória ao Senhor Espírito de Deus Vem sobre nós Vem nos dar a graça De fazer a vontade de nosso Senhor De termos amor por Jesus De termos um coração enlouquecido por Ele Para que nós possamos reparar um pouco Do amor, Senhor Do amor que Tu tivesses por mim E que muitas vezes eu desprezei Diga no silêncio do teu coração, diga Jesus, ajuda-me a amar Ajuda-me a Te amar Na minha graça, Senhor De ser amoroso contigo Eu quero ser teu amigo Eu quero ser teu amado Quero ser teu irmão Sou teu filho Teu amigo Teu amado Teu abrigo Que alegria é perceber Que eu sou teu És meu mestre És meu mestre Meu refúgio Meu Senhor Meu Salvador Morrestes por mim Numa cruz E agora És meu Sou teu Sou teu Sou teu Sou teu Sou teu Sou teu Teu amigo Teu amigo Teu amado Teu abrigo Que alegria é perceber Que eu sou teu És meu És meu És meu mestre Meu refúgio Meu Senhor Meu Salvador Morrestes por mim Morrestes por mim Numa cruz E agora És meu Eu sou teu Tu és meu Isso me basta Tu vieste a mim O que posso eu querer Querer perder tudo Só por ti Por ti morrer de amor Se preciso For onde estiver Para o que der e vier Eu sou teu Tu és meu Eu sou teu Isso me basta Tu vieste a mim O que posso eu querer Querer perder tudo Só por ti Por ti morrer de amor Se preciso Se preciso For onde estiver Para o que der e vier Levanta as tuas mãos Eu sou teu Eu sou teu Tu és meu Isso me basta Tu vieste a mim O que posso eu querer Querer perder tudo Só por ti Por ti morrer de amor Se preciso For onde estiver Para o que der e vier Filhos Numa noite como essa Jesus estava reunido Com seus discípulos Para comer A ceia da páscoa Em São Lucas Capítulo 22 Versículo 15 Jesus diz assim Eu desejei Ardentemente Comer convosco Essa páscoa Então preste atenção Eu disse pra vocês Esses dias Que liturgia É rememorar É reviver Não disse? Portanto Se nós estamos aqui É porque o Senhor Quis comer Esta páscoa Com você Forte dizer isso Irmã Rosa Forte pensar Que a senhora Por cinco meses Esteve no hospital E o Senhor Quis esse momento Com a senhora Hoje 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 Nessa páscoa De 2022 O Senhor O Senhor quer Estar com você Ele desejou Ardentemente Ardentemente Estar com você Assim como nós Quando fazemos Um jantar Nós chamamos Aquelas pessoas Que são especiais Para estar conosco O Senhor Quis chamar você Jônatas O Senhor Quis chamar você Fernando O Senhor Quis te chamar Gabriel O Senhor Quis estar com você Ele te trouxe aqui Amados ministros O Senhor Nessa noite Quis estar com você Novamente Para que vocês Pudessem Renovar O desejo De estar com ele Em cada Eucaristia Em cada páscoa Em cada santa missa Celebrada A páscoa Era para Jesus Um momento Importantíssimo Na vida dele Porque Jesus Era judeu Nasceu de Maria Que era uma judia Teve José Como pai adotivo Que era um judeu Essa celebração Da páscoa Ela era a celebração Mais importante Da vida De um judeu Todos os que podiam Deveriam subir Para o templo De Jerusalém E lá Deveriam oferecer Sacrifícios E fazer a páscoa Do Senhor Todos os anos Maria e José Levavam Jesus Para fazer A páscoa Todos os anos Eu acho que vocês Não tem a dimensão Do que é isso Que o padre está falando Mas quem já foi A terra santa E já foi No muro das lamentações Onde ficou O restinho do templo Sabe muito bem O que aquele templo É para os judeus Eu só quero aqui Trazer a memória Do que realmente Nós estamos vivendo Nessa noite Inclusive vocês Meninos Que foram Convidados hoje Para Para fazerem O papel dos doze apóstolos Sabe Não é simplesmente Ah eu vou fazer Um teatrinho Não É simplesmente Entender que o Senhor Te escolheu Que o Senhor Te chamou Para que hoje Ele pudesse Tocar vocês Como ele tocou Um dia Pedro Para que ele pudesse Amar vocês Como um dia Ele amou Pedro Então entenda Nas leituras De hoje Se revela O porquê Da festa Da Páscoa A Páscoa No antigo testamento Ela era Celebrada Pelos judeus E é celebrada Até hoje Porque nessa noite Se lembra Que o Senhor Deu uma ordem Ao povo hebreu Afim de que Para se libertar Dos egípcios Porque estavam Vivendo como escravos Não esqueça Disso O Senhor Nessa noite Quis tirar O povo hebreu Do Egito Porque eles Estavam vivendo Como escravos E o Senhor Então disse O seguinte Moisés Avisa o teu povo Que eles vão Se reunir Em família Vão escolher Um novilho Branco Sem mancha Gordo Matarão Esse novilho Queimarão Uma parte Com o sangue Com o sangue Desse novilho Vão passar Na porta Da casa Em um determinado Momento Eles vão comer Esse sacrifício Se for A família Muito pequena Chame outra Família Para estar juntos E depois De comer Estarem cheios Sairão Rapidamente E caminharão E aí O Senhor Diz que Ele mesmo Passará Da casa Dos egípcios Para segurá-los Afim de que Aquele povo Que estava Sofrendo Pudesse se libertar E eles teriam Então que caminhar Filho Eu não sei Se você entende A força Que isso tem Até hoje Na Páscoa judaica O judeu Começa Desse jeito Ele começa Se lembrando Desse acontecimento Não como se fosse No passado Como se fosse Hoje No presente O judeu Se lembra Cada dia Que o Senhor Deus Livrou Este povo Das mãos Dos egípcios Aliás Desculpe Da escravidão Da prisão Para que eles Tivessem uma vida Nova Tivessem uma vida Em abundância Muito bem Jesus Que é Deus Vendo Que essa Aliança Primeira Porque Eles deveriam Sair E ir em busca Da terra prometida E vejam O que o Senhor Fez O Senhor Foi a frente Deles A nuvem De glória Caminhava A frente Deles Para mostrar O caminho De noite Para que eles Não se perdessem Uma coluna Luminosa Aparecia Para guiá-los Até eles Chegarem Na terra Na terra Na terra Que Deus Deu Como promessa Podiam Podiam Rejubilar Tirando O homem Da prisão O Senhor Dá para aquele Homem A libertação Só que Em contrapartida Foi feita Uma aliança E vejam Nessa aliança Que Moisés Fez Assim como Abraão Tinha feito Houve uma Promessa Deus prometeu Ser Um Deus Que sempre Honraria O povo Que sempre Defenderia Que sempre Cuidaria Mas o povo Prometeu Uma coisa Também Eles Prometeram Viver a Palavra Ouvir os Mandamentos E guardar No coração E infelizmente Não cumpriram Essa parte Entende? Moisés Fez Essa aliança Mas o povo Não cumpriu Mas o Senhor Não volta Atrás Na aliança E porque Esse povo Não cumpriu Então Se tornaram Um povo De coração Duro E somos Até hoje Quanta dureza No coração Dos homens É verdade Ou não é Meus filhos É verdade Que Satanás Ele age No meio Do mundo Para que nós Tenhamos O nosso coração Endurecido E hoje Como nunca Nossa sociedade Passa por um momento Onde as pessoas Estão vivendo Um egoísmo Como eu nunca Vi antes Cada um Só quer saber Do seu umbigo Da sua vida E ninguém Quer saber Das dificuldades Que o outro Passa Hoje nós Temos países Que só Pensam em si Próprio E não Ligam Para o outro País Que está Sofrendo Que mundo Nós estamos Vivendo Percebe-se Que hoje em dia Não é Questão Política Não Atrás De tudo Que nós Estamos Vivendo Existe Uma questão Espiritual Vocês Acreditam Nisso Ou não Amados No nosso Meio Cada Coisa Que acontece Sabe Cada coisa Que acontece A gente Vai vendo A manifestação Maligna Em tudo É sempre A minha Vontade A minha Vontade O meu Querer O meu Querer O meu Querer Aquilo Que é bom Para mim E não Para os Outros Como é triste As pessoas Serem egoístas Desse jeito Então preste Atenção É isso Mesmo Olha só Por conta Disso Porque o coração De muitos Homens É um lugar Onde o maligno Pode acampar Porque está vazio Está sem Deus O que é que Jesus Faz Sabendo que a primeira Aliança Não foi Cumprida Ele mesmo Vem à terra Ele fica Permanece No meio Dos homens Ele vem sentir A dor De cada homem Ele vem sentir A aflição De cada homem E Hebreus Capítulo 5 Vai dizer Que o verdadeiro Sacerdote Ele só sabe Se compadecer Do povo Porque ele Conhece as dores Que o povo Tem Ele chora Entre o átrio E o altar Porque ele Conhece O pecado Do povo Entende? Só que Esse sacerdote O qual a carta A carta aos hebreus Falava Muitos sacerdotes Ainda São fracos São pecadores E esses que eram Pecadores Eram os sacerdotes Do antigo testamento Por que? Porque todos os Sacrifícios Que eles faziam Só geravam O perdão Para um momento Mas não Para sempre Jesus Sabendo disso Ele então Faz o seguinte Ele vem ao nosso Meio E na plenitude Dos tempos Ele mesmo Se entrega Ele se entrega Porque ele sabe Que tem que fazer Uma obra Se um dia Adão pecou Ele precisa Reconciliar o homem Com Deus E ele então Depois de pregar Três anos Para os apóstolos Come esta ceia Com os apóstolos E no meio da ceia Ele pega E faz o seguinte Ele toma um pedaço De pão Abençoa esse pão Em ação de graças E conforme diz A carta de São Paulo Aos coríntios Ele vai dizer o seguinte Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que é dado Por vós Depois ele pega O cálice Do mesmo jeito E tomando o cálice Ele vai dizer assim Este cálice É a nova aliança Em meu sangue Portanto Se a primeira aliança Não cumpriu O que deveria cumprir Agora Jesus faz Uma nova aliança Só que para fazer aliança É preciso fazer Um sacrifício Estão entendendo? Sim ou não? Veja Abraão ofereceu Um sacrifício Agora era preciso Fazer outro sacrifício Só que os sacrifícios Da antiga aliança E o sacerdócio Da antiga aliança Já não agradava mais a Deus Porque num suti efeito Se vocês pegarem Isaías 55 O profeta vai dizer o seguinte Que o sacrifício Oferecido Dos touros E da gordura Dos bodes Já não agrada mais O Senhor queria misericórdia E não sacrifício E aí o próprio Jesus O qual João Batista Um dia viu E disse Para Pedro Para André Desculpe Para André Para André E para João Disse para eles assim Olha Aquele É o Cordeiro De Deus Que Tira O pecado Do mundo Aquele É o Cordeiro De Deus Vejam Jesus Sabendo que Ele era O Cordeiro De Deus E esse sim Era o Cordeiro Sem mancha Sem mancha Ele então Se entrega Ninguém O sacrifica Ninguém O sacrifica Ele vai dizer Minha vida Eu dou Livremente Ninguém tira No evangelho De São João Ele vai dizer isso Ele se entrega Como sacrifício Ele é o Cordeiro Mais uma coisa Ele é o sacerdote Que vai fazer O sacrifício Porque os sacerdotes Da antiga aliança Tinham que se purificar Sempre Mas ele já era Puro por natureza Porque é o filho De Deus Ele tem um sacerdócio Como o de Melquisedeque Que não tem início E nem tem fim Ele não veio Da tribo de Levi No entanto É sacerdote É sumo pontífice É sacerdote Eternamente Sendo ele Cordeiro Sacerdote Ele então Toma O pão E o vinho E antecipa O que ele iria fazer Na sexta-feira santa Antecipa Por quê? Porque ele tem o desejo De se dar a nós E de permanecer Conosco De uma outra forma Ele tinha o desejo De permanecer Conosco Se fazendo o sacramento Então ele toma O pão E diz Isto é O meu corpo Toma o vinho E diz Isto é O meu sangue E aí você pode perguntar Padre Como é que Deus Vai se tornar Vai se vir Para ficar Num pedaço de pão E vir para ficar No vinho Como que você pode Dizer isso Padre? Filipenses capítulo 2 Diz que o Senhor Não se fez conta Da sua glória Mas se fez Humilde E veio Para estar No meio dos homens Deus pode Todas as coisas É verdade ou não é Deus teve o poder De transformar Tua vida Deus teve o poder De curar pessoas Que estão aqui Quem já foi curado Miraculosamente Levante a sua mão Aqui Levante alto Está aí Deus teve o poder De transformar Vida de pessoas Pela palavra Quem foi transformado Quem foi transformado Pela palavra Levante a mão Deus restituiu Casamentos e famílias Quem já foi restituído Aqui levante a sua mão Está aí o que Deus Está fazendo Se ele é Deus A palavra dele Tem poder de tudo A palavra de Deus Ela é criadora Quando Deus Cria Adão Ele cria Pela palavra E sopra o espírito Ele tem poder De criar todas as coisas Pela palavra O Senhor Então se faz Sacramento Porque ele não Teria poder De fazer Com que aquele pão Fosse uma extensão Do seu corpo E com que aquele vinho Fosse extensão Do seu sangue Pode ou não pode? Pode E fez isso Ele não muda A característica Mantém Aquilo que é externo Mas muda Aquilo que é A essência Daquilo Já não é pão E já não é vinho É corpo De Cristo É sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Faz isso E depois ele vai dizer Uma coisa Ele olha para os apóstolos Que ele permaneceu Três anos Preste bem atenção No que o padre está dizendo Preste bem atenção Ele olha para os apóstolos E diz assim Façam isso em minha memória Ou seja Todas as vezes Que vocês viverem A memória Do que eu fiz aqui Eu vou estar convosco A Eucaristia Vai acontecer O milagre Vai acontecer E eu estarei com vocês No corpo E sangue Alma E divindade Todas as vezes Que um sacerdote Impor as mãos Sobre o pão E usar as palavras A Eucaristia Ele vai instituir O sacramento Do sacerdócio Não Não que nós sejamos Novos sacerdotes Preste bem atenção nisso Mas nós somos Pecadores E homens tirados Do meio do povo Agora para sermos Ministros De um único sacerdócio O sacerdócio De nosso Senhor Jesus Cristo No entanto No entanto Quando o Padre Está agindo Esqueçam o Padre Ailton Não é o Padre Ailton Que está aqui Mas é o próprio Cristo Que está a falar A vocês Se o Padre Está falando aqui Com vocês Esqueçam o Padre Esqueçam o Gordinho Lembrem-se de uma coisa É o próprio Cristo Que está a falar Com vocês Que Ele quer Estar com vocês Hoje Que hoje Ele quer tocar O vosso coração Que hoje Novamente Como Ele fez Com Pedro Quer fazer com vocês Lavar os vossos pés Para escrever Na vossa vida Uma história nova Se você está aqui Nessa noite É porque O próprio Jesus Ele quer estar Com você E permanecer Através do sacramento Da Eucaristia Com o seu corpo E com o seu sangue E através do seu corpo E do seu sangue Ele quer te dar Vida Ele quer te libertar De todo o mal Escute Uma coisa muito bonita Que o Padre Vai te dizer Quando se separa O corpo do sangue Aí está caracterizado Que nós temos Um sacrifício Jesus Ele antecipa isso Através do sacramento Mas Ele vai Concluir isso Na sexta-feira santa Quando o sangue Vai se separar Da sua carne Do seu corpo Agora deixa eu te dizer Uma coisa O sacrifício Da antiga aliança Ele foi realizado Naquela noite santa Para que o povo Pudesse se fartar E depois eles Pudessem caminhar Para chegar Na terra prometida É verdade ou não é Meus filhos? Sim ou não? Vocês prestaram atenção No que o Padre falou? Fizeram um sacrifício Passaram sangue Na porta No umbral Para o demônio Aliás Para que eles Não fossem mortos E depois eles Saíram para caminhar Vejam Também O sacrifício Da nova aliança Jesus Ele se faz Eucaristia Para alimentar A nossa alma E para matar A nossa sede Para que Cheios do corpo E do sangue dele Nós tenhamos força Todos os dias Para enfrentar Os problemas No deserto Da nossa vida Para caminharmos Até que um dia Nós possamos chegar Na terra prometida Jesus É o alimento Que te dá vida Jesus É o alimento Que dá força Para o teu dia a dia Se crer nisso Dá uma salva de palmas Para nosso Senhor Bem forte Força Tem tanta gente Que fala Na hora da dificuldade Mas o que eu vou fazer Padre O que eu rezo Tem muita gente Que me pergunta isso E eu tenho que te dizer Na hora da tua fraqueza Comunga do corpo do Senhor Adora o Senhor Fica com Jesus Presente na Eucaristia E é Ele Que vai dar força Para que você Possa continuar Se esse povo Que comeu Do cordeiro Que foi molado No antigo testamento Fez a páscoa A passagem Eles saíram Da prisão Para a vida nova A nova aliança A Eucaristia Que nós comungamos Todos os domingos Em toda a santa missa Que é o único E eterno sacrifício De Cristo Nos libertará Para que saindo Deste mundo tenebroso E dos sofrimentos Dessa terra Nós possamos chegar A terra prometida Que é o céu É isso Que vai nos dar Força Para chegarmos No céu É como Um lugar do corpo Do Senhor Todo dia Que te levará Para o céu Eis a importância Do que nós estamos Celebrando hoje Amados Essa é a importância Do que nós estamos Celebrando hoje Nós estamos aqui Hoje Renovando Renovando A nossa Consciência Renovando O nosso desejo De comungarmos Do corpo Do Senhor E ao mesmo tempo Agradecendo Ele Por se fazer sacramento Por nos sustentar Cada dia Agora deixa eu dizer Uma coisa Nada disso aconteceria Se não tivesse um padre Nada disso Ao longo da história Da igreja Jesus Primeiro Ordena os apóstolos E eles Começam Tendo o poder De realizar A eucaristia Dominical E esses Ordenam Os bispos Os presbíteros Como está na história Da igreja Eu poderia ficar Falando horas Para vocês aqui Se hoje Nós temos Eucaristia É porque Por mais de Dois mil anos A igreja católica E os padres Da igreja Fazem o mesmo Mandato Que nosso Senhor Deu naquela Última noite Que ele esteve Com seus apóstolos Fazer isto Em minha memória A toda a Santa Missa Nós rememoramos O único E eterno Sacrifício De nosso Senhor Jesus Cristo Que é a nossa salvação Demos uma salva de palmas Ao Senhor Por ter deixado A Santa Eucaristia A Santa Missa Por ser o Cordeiro Imolado Por ser a nossa salvação Aplauda com força Nós só temos salvação Pelo Santo Sacrifício Do altar Pelo Santo Sacrifício Do altar Deixa eu dizer uma coisa Bento 16 Disse o seguinte Nas igrejas cristãs Acontecem milagres Acontecem porque O Santo Sacrifício Continua acontecendo Na igreja católica Por conta Do Santo Sacrifício O eterno Sacrifício De nosso Senhor Os homens São salvos Os milagres Acontecem porque Porque Jesus está presente No meio do povo Quando você comunga Do corpo E do sangue É o próprio Deus Que se faz presente Materialmente em você Quando nós comungamos Da hóstia consagrada Não é um pedaço de pão Não É o próprio Cristo Que está presente ali Enquanto existe matéria Dentro de você Ele vai estar Dentro de você Esses dias Uma irmã Nossa Eu acho que falei isso Numa missa Depois me reservei Eu queria falar Nessa noite Ela estava comungando E ela viu Ela olhou Viu um fragmentinho Eu vou pedir só Para a irmã Não se manifestar Para não levantar a mão Não quero te expor Ela viu um fragmento Cair E ela ficou apavorada Porque ela viu Uma gota de sangue Não um fragmento Nem sei se ela tem Consciência disso É uma pessoa Muito simples Uma pessoa Que tem fé E ela veio me contar Eu disse Filha Foi o próprio Jesus Que te permitiu Ver isso Porque quando Uma pessoa Ia olhar Ia falar assim Padre Ela chegou dizendo Impressionada Padre Eu vi Eu vi Era uma gota De sangue Que tinha caído Depois eu fiquei Olhando em minha volta Eu não sei o que ela entendeu Mas eu entendi Há sempre uma briga Na igreja Falando sobre os fragmentos O mínimo fragmento Da hóstia consagrada É o corpo Sangue Alma E divindade Do nosso Senhor Por isso nós temos Que ter amor A Eucaristia Comungar nosso Senhor Com zelo Não deixar cair Fragmento Comungar Jesus Sabendo que o que nós Estamos comungando Não é um pedaço de pão Tem gente que comunga E não tem fé Naquilo que está comungando Comunga e sabendo Que é Deus Que vai estar dentro de você E se você soubesse Dessa realidade Coisas maravilhosas Aconteceriam na tua vida Porque emanaria De dentro de você Um rio de água vida Viva Verdadeiramente Está entendendo? Pois hoje eu quero te pedir Uma coisa Esta quinta-feira santa Nunca mais vai ser igual Na tua vida Porque você vai Comungar hoje Como se fosse A primeira vez Porque você vai Renovar hoje Como se fosse A primeira vez Que você vai Comungar do corpo E do sangue Do Senhor E se você tem dúvida Pede Senhor Eu sou fraco Eu tenho minhas dúvidas Eu luto Contra essas dúvidas Eu quero pedir Ao Espírito Santo de Deus Que me dê clareza De ver Que eu não comungo Do pão Mas que eu como Do corpo E do sangue Do Senhor Que é a minha Salvação Amém? Que cada dia Da tua vida Você seja fiel Na Eucaristia E que o Senhor Jesus Faça maravilhas Ao teu coração Vamos ficar em pé Eu sou teu Tu és meu Eu sou teu Tu és meu E isso me basta Tu vieste a mim O que posso eu querer Querer perder tudo Só por ti Por ti morrer de amor Se preciso Fora onde estiver Para o que der e vier Levanta tua mão Tenta forte Eu sou teu Eu sou teu Tu és meu Isso me basta Tu vieste a mim O que posso eu querer Querer perder tudo Só por ti Por te morrer de amor Se preciso Fora onde estiver Para o que der e vier Mais forte Solta a voz Eu sou teu Eu sou teu Para o que der e vier Se Cristo está conosco Ele que tem um coração humilde Que se esvazia de si Nos ensina a ser também humildes Amém? Quem tem um coração entregue a Jesus Tem que ter humildade nesse coração Porque nós nos tornamos aquilo que nós comungamos Tu te tornas aquilo que comungas Tu te tornarás a face de Cristo Eu sou teu